Item 20, processo 48.500, 24.76, 2013-01. Aprovação de alterações na resolução autorizativa nº 4.347, 2013, que autorizou a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de diversas concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. Em 8 de agosto de 2013, o ONS, através da quarta 0345, barra 200, 2013, recomendou ao Ministério de Minas e Energia a complementação de reforços da consolidação de obras reforços de pequeno porte, período de 2013 a 2015. A resolução normativa, autorizativa, desculpe, é 4.347, 24 de setembro de 2013, autorizou a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de diversas concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Em 14 de outubro de 2013, a IEP Pinheiros, carta CO064, barra 2013, solicitou a inclusão na resolução 4.347, 2013, da adequação da SE Getulina do módulo de conexão do banco de reatores 440KV, número 1, e a instalação de um módulo de interligação de barramentos. Em 14 de outubro de 2013, foi encaminhada a superintendência de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública, mensagem eletrônica, informando que os nomes das subestações, a SE Mogi das Cruzes e Ramon Herbert Filho, que constam no anexo da resolução 4.347, 2013, não estão corretos. Assim, em 25 de outubro de 2013, a SRT solicitou à CTEP a confirmação dos nomes das reforços de subestações. A CTEP respondeu à consulta por meio da carta CTO 0207, barra 2014, em 24 de janeiro de 2014. Em 4 de novembro, a Eletrobras Eletronorte, através da carta PRI 080, barra 2013, solicitou à ANEL a emissão de resolução autorizativa com estabelecimento da RAP prévia para transferência de um transformador 230-69-13.8, KV trifásico de 33 MVA e conexões na subestação Vila do Conde para a SE Nova Muntum. Em 8 de novembro de 2013, a SRT, através do ofício 244, barra 2013, esclareceu à Eletronorte que, para transferência do transformador, será estabelecida a parcela adicional de receita no reajuste da RAP, subsequente à sua entrada em operação, conforme estabelece a resolução 4.4.3, barra 2011. Em 17 de dezembro, a CTE-EP, através da carta CT 3946, barra 2013, solicitou que fosse acrescentada a previsão de instalação de três transformadores de corrente no módulo de interligação de barramentos existentes em atuação da SENA. Em 26 de novembro de 2013, a SRT, através do ofício 301, barra 2013, solicitou que a ONS avaliasse a pertinência da inclusão apresentada pela CTE-EP. Tal consulta foi respondida em 21 de janeiro de 2014, por meio da carta ONS 0073, barra 100, barra 2014. Em 28 de janeiro de 2014, a SRT apresentou, através da carta, da nota técnica 37, barra 2014, a análise das solicitações de alteração da resolução 4.3.4.7, de 2013, e encaminhou o processo para a deliciação da diretoria. Em 3 de fevereiro de 2014, foi sorteado para relatar o processo em questão ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de análise de alterações na resolução autorizativa que determinou a implantação de reforços. A matéria aqui tem previsão legal no artigo 17 da Lei nº 9.074, e nos artigos 6º e 7º do Decreto 2655. A matéria foi... a minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade, e a matéria, então, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Em seguida, nós fazemos uma análise dos preços apresentados pelos agentes, relacionados na resolução 4.3.4.7, fazendo uma avaliação de cada empreendimento. Primeiro, SE e Itapeti. Tendo em vista que o remanejamento do autotransformador da SE Bandeirantes para a SE Itapeti já havia sido considerado na resolução 3.4.6.8, no barra 2012, a SRT reconheceu que tal remanejamento sob a responsabilidade da CTP deve ser excluído do item I.20 do anexo da resolução 4.3.4.7, barra 2013. Com relação à SE Getulina, em virtude da necessidade indicada pelo ONS, através da carta 0345, barra 200, barra 2013, de implantação na SE Getulina do módulo de conexão do Banco de Reatores 440KV, nº 1, e a instalação de módulo de interligação de barramentos, a SRT indicou a necessidade de inclusão do item I.21 do anexo da resolução nº 4.347, barra 2013, a autorização do reforço à I.E. Pinheiros na SE Getulina conforme apresentado na tabela 1. A tabela 1 apresenta os reforços da SE Getulina dos dois eventos, uma adequação do módulo e uma instalação de módulo de interligação de barramento e estabelece prazo, através da resolução, até 15 meses para ambos os dois eventos. Com relação a Mogi das Cruzes e Ramon Herbert Filho, após confirmação pela CTP dos nomes das substrações Mogi das Cruzes e Ramon Herbert Filho, que constam no anexo da resolução nº 4.347, de 2013, a SRT recomenda as seguintes adequações na referida resolução. Primeiro, o item I.19 do anexo alteração da SE Mogi 230KV SP para a SE Mogi das Cruzes 230KV. No item I.20 do anexo alteração da SE Mogi das Cruzes 88KV para a SE Mogi 88KV. E, finalmente, no item I.20 do anexo alteração da SE Ramon Herbert Filho 88 para a SE Ramon Herbert Filho 88. Com relação a Nova Muntum, diante da solicitação da RAP, prévia pela Eletrobras Eletronorte, para transferência do transformador 23069-13.8 de 33 MVA e as conexões da SE Vila do Conde para a SE Nova Muntum, a SRT esclareceu que, conforme estabelece a resolução 443, de 2011, a parcela adicional de receita será estabelecida no reajuste da RAP subsequente à sua entrada em operação do empreendimento. Dessa forma, a SRT conclui que a previsão do reforço deverá permanecer na resolução 4.347. Com relação à Dracena, diante do reconhecimento por parte do ONS, através da carta 073-100-2014, A SRT concordou em incluir no item I.20 do anexo da resolução 4.347.2013 a autorização para a CTE-P instalar três transformadores de corrente no modo de interligação de barramentos existente na SE Dracena. A tabela 2 apresenta o reforço que deverá ser incluído sob a responsabilidade da CTE-P. E aí tem um evento, que seriam três transformadores e um prazo de até 22 meses. A nota técnica nº 37-2014 apresenta a análise detalhada dos pleitos apresentados e recomenda o deferimento parcial dos mesmos com a consequente alteração da resolução 4.347.2013. O único pleito indeferido foi a solicitação de RAP prévia solicitada pela Eletropleta Norte para a transferência do transformador 230-69-13.8 de 33 no MBA e a conexão na Vila do Conde para a SE Nova Monton. Diante do exposto do que conste o processo nº 48.500.00.247.2014.2013, item 1, dígito 1, voto pela aprovação, a retificação da resolução normativa 4.347.2013, conforme minuto anexo. em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama então que a doutora decidiu por aprovar a retificação da resolução 4.347.2013 para incorporar as alterações que foi aqui relatada pelo doutor Reif. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.